Deixa eu ver então Meu Deus Bom dia, famílinha que já chega dando like Tudo bem com vocês? Que dia lindo O dia em que eu estou me desafiando a ser mãe de seis crianças Vocês tem noção disso? Hoje vai rolar piscina O piscineiro acabou de vir aqui Tá vendo? Tá até aberto lá Hoje vai ser o dia Isso mesmo que vocês ouviram Hoje vai vir aqui em casa mais quatro crianças Já tem a Lia e a Lara e eu vou cuidar dos seis Enquanto eu sou mãe de dois Eu vou conseguir fazer o café da manhã Depois, gente, eu não sei o que eu vou conseguir fazer da minha vida A Larinha acabou de acordar E está ali com o Lia Dá um oi aí, Larinha E ela acordou toda picada Eu estou aqui passando repelente nela Para ver se não tem mais picadas do que ela já tem Como sempre, ela quer uma tapioquinha Vou pegar aqui a tapioquinha dela para fazer E bora começar esse dia Porque olha, vai ser desafiador Chefe Renata na área Eu sei, eu sei Eu sou muito boa nisso E olha só o meu cabelo Pintei Tirei todo aquele branco que estava Que não me pertencia E agora estou morenaça Olha isso, tá bem escuro E é assim que eu quero A cor natural dele, sabe? Cansa aí Ou seja, minhas amigas Carol e Simone Vão deixar os quatro Filhos delas aqui São mais dois meninos e duas meninas Com idades assim parecidas Com a do Lian e da Lara Ui Tá querendo falar um oi, né Lila? Olha só desespero Meu Deus do céu, passou Meu Deus Agora dá noce Vem aqui, menina Ela vai me fazer de besta Opa, olha lá Ela só vai brincar de esconde-esconde, olha De pega-pega Gente, vou ficar meia hora Não vou conseguir pegar Vou pedir ajuda para as crianças Lara Tá vendo? Ela é muito esperta Tem muito brinquedo Muita sujeira aqui fora Por isso que a gente prendeu ela Porque ela vai comer tudo Ela vai passar mal Você passa mal, menina Vem aqui Essa safada Peguei A gente nem, a gente não começou, né Ele começou, ele falou que queria tetê Daí a Lara falou Então que não podia A gente criou um tetê Cadê o tetê de outro? Que a Lara te deu Não sei Tete grandão Aqui Daí eu fiz um tetê grandão para ele E ele foi tomando assim Entendi Daí eu fiz uma pepeta Ele rasgou a pepeta Eu fiz uma aguinha para ele Eu também fiz um pratinho E garfinhos E colherzinha Olha só, pessoal O Lian já sabe escovar os dentes sozinho Onde você vai? A Iliana já está com tudo aqui para limpar E a gente já também está nevando Com o meu computador Querendo descer Vamos, filho? A gente vai pegar a Lila Porque ela vai tomar banho hoje O rapaz do pet shop veio aqui Lila Vamos lá, gatinha Por que você está aí no cantinho? Você está aprontando alguma? Vem Só pode É difícil, né? Porque a porta lá está aberta E ela aqui Vem Olha quem o Lian encontrou O amigão Tudo bem? Você está cansado? Já andou muito? Você já está cansado Oh, meu Deus Olha lá, amiga Vai tomar banho Olha lá, amiga A Lila Olha isso, gente A Lila tomando banho Parece um ratinho, né? Olha lá Ele já deu banho Acho que vai começar a secar Olha isso O que está acontecendo aí, pessoal? Ai, ai, ai Olha isso A Iliana veio me mostrar Que os benditos dos marimbondos Quando falam outra coisa Estão fazendo outra casa Olha isso Tanto Meu Deus O que a gente faz? Para eles não virem mais Agora eu estou cheirosa Bonita Gostosa Quer o que? Olha a Lila como está linda Quer a corpisa Não adianta Acaba de fazer uma loucura Cortei, gente Olha isso Ficou bem chanelzinho Do jeitinho que eu queria Na verdade, eu quero long bob de novo Só que aqui na frente Ainda não está curto Comprido o suficiente Entendeu? Aí eu vou deixar crescer um pouquinho mais Para depois fazer Mas Eu já adorei Achei que ficou bem melhor Parece que chegou Minha primeira visita Nossa, que coisa mais linda Meu Deus do céu Entra, por favor A Carol está indo embora Dei um dia de folga Para as minhas amigas Fora isso Ainda vou dar um dinheiro Para ela gastar no shopping E aí vou ficar com as duas crianças delas Só Deus para me ajudar Quatro, vamos somar Cinco dias E ainda Não, só um, amiga Volta aqui Desperde dos seus filhos, tá bom? Para eles não ficarem tão tristes Tchau, tchau Eu acho que não estou querendo nem despedir O que você acha dessa ideia, Larinha? Deu ser mãe de seis hoje Seis crianças Você ia querer mais quatro irmãos? Ia ser legal? Não sei E você, Eliane? Ia querer mais quatro irmãos? Quer quatro Olha, se comportem, tá bom? Sejam gentis, educados e bondosos Igual a mamãe ensinou, viu? Só que não E passem o repelente certo Por favor Deus Vocês acreditam que eu falei para ela Olha, antes de você sair Passa o repelente nos seus filhos Daí eu falei Tá lá em cima da mesa Esse aqui, ó E estava ali em cima da mesa Ela veio aqui na minha sala Pegou isso, gente Isso aqui É Como chama? Veneno Para matar os insetos Ela passou isso nos filhos dela Ou seja Eu tenho certeza que eu vou ser uma ótima mãe para eles Agora eu vou descansar Acho que eu preciso Acho que isso foi o final É, a cabeça não está boa não, amiga Beijo, tchau Férias parte 25 Tchau Com as crianças aqui Eu vou lavar ali aquela varanda Porque já não está dando mais Para eles brincarem ali, entendeu? E aí eu vou aproveitar Que eu só estou com quatro filhos Coloquei os quatro ali Vai lá, Larinha Para brincar No quartinho de brinquedo Vai lá Olha só Meus filhos ainda não estão interagindo entre eles Vocês têm que brincar Criançada Hã? Quer ajudar? Ai, cara Daqui a pouco eles vão se enturmar Minha amiga nem sonha Mas eu pedi para eles ficarem aqui Para botar eles para trabalhar Entendeu? Trabalho escravo Estou brincando Ele adora, não é? Não conta para sua mãe não Que você está fazendo faxina na minha casa Senão ela não vai te deixar mais aqui Vira aqui, tá bom? Combinado? E o Leandro está seguindo exemplo Eu trago também os filhos das amigas Que trabalham em casa Apesar de que se ele faz isso aqui É porque ela está explorando ele em casa Certeza Aí já ensina o meu filho também Sério, a mãe deles com certeza explora A menina pegou sem eu falar nada A vassoura e começou a esfregar E eu falei, não, já está limpa Ela falou, não, está sujo E a mãe dela é exigente ainda Cara, que absurdo Olha, gente Estão chegando meus outros dois filhos Meus outros dois filhos Eu resolvi dar um dia Um day off para o casal Sério? E aí eles dois vão ficar comigo Eles não estão sabendo ainda Vocês vão ficar comigo, tá bom? Papai e mamãe vão sair, tá? Vixe, já vi que esses dois vão me dar problema Você vai ficar comigo, tá? Não Eita, vai dar muito problema Misericórdia Mas assim, não tem volta, amiga Pode ir Quanto mais cedo vocês forem, melhor Entendeu? Para não dar problema para mim E é isso Eu vou dar conta Glória a Deus Seis filhos Enfim, os meus seis filhos estão juntos brincando Foi difícil, viu, gente Fazer eles se unirem Mas eu acho que agora vai A gente está esperando o almoço A Eliane está fazendo Alguns deles já estão com muita fome Mas eu vou segurando Não vou dar nada Para eles comerem de diferença Assim, porque senão eles não vão almoçar E eu quero ser uma boa mãe Para eles, entendeu? Oi Estão se conhecendo aí Vai dando medo, né? Porque aí, ó Já vai ganhando liberdade Pulando no sofá Daqui a pouco Um cai com a cabeça Meu Deus Não faz isso não Pelo amor de Deus A pessoa da piscina pediu Para eu desligar uma coisa Eu deixei eles lá sozinhos Por um momentinho Acho que não vai acontecer nada não, né? Meu Deus do céu Minha cabeça fica mil Daí eu vou Desligar aqui Porque ele falou que ia deixar trabalhando Porque a piscina estava muito suja Ué Ai, meu Deus Tem alguém chorando Não sei o que aconteceu com o Leão Mas o pessoal está subindo Eu estou pedindo para descer Desce, desce, desce Desce, desce, desce Por favor Ah, Leão Meu Deus Tudo muito tranquilo por aqui Aí me perguntam assim Como é ter seis filhos Moleza Não é assim não Você tem que colocar ele Sobre alguma coisa E aí você aperta Pode apertar devagar Não precisa quebrar a mãozinha Isso Eu cuidi um aqui O Leão já subiu as escadas Eles estão jogando os negócios E estão tentando pegar Socorro Vou ligar para a mãe deles voltar Jesus amado Eles estão dispostos A tirar o negócio lá Aí a outra foi buscar a vassoura O outro pegou uma régua Meu Deus do céu Meu Senhor Acuda meu pai Vai Jogar um outro Vai aí Não, faz devagar Um pouquinho mais Isso Vai Isso Isso Vai Encosta na parede Encosta Aí, agora empurra Isso, vai Quase Quase Aí Não, pra cá Um pouquinho pra cá Meu Deus Socorro O que tá com as crianças Tá tudo normal O controle jogado lá do lado de fora Sem as pilhas Meu Deus Vamos almoçar Crianças Vamos Hora do almoço Vem Alguém Ranca sentindo Da mão desse menino Pelo amor de Deus Tinha Vamos gravar o vídeo A gente já tá gravando Pode mandar ver aí O mais pequeno Vem aqui Vamos almoçar Deixa Deixa O mais pequeno Deixa 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 o sininho Aqui Tá Agora vocês Vem Vamos Glória a Deus Vem A hora da estrelinha É depois do almoço Tá Vamos lá Vem Meu Deus Vem Vem menino Eu não consigo Gente Eu tiro da mão De um Vem pra mão Do outro Vamos almoçar Meu amor Vou colocar lá em cima Quem inventou De dar esse negócio Hein Vem pras crianças Vocês acham que eu vou conseguir Contar com as crianças Nessa mesa Cara Tão que eu vou fazer Lá Não ajuda a filha Você é minha filha mais velha Quer dizer A segunda mais velha O menino da Carol É mais velho É mais novo que você Perguntei Celiane preparou Macarronada Esse aqui é costelinha Arroz Franguinho Carninha de panela Arroz amarelo E tem aqui Barquinha de abobrinha E berinjela Pra gente Meu Deus Amor O que você quer Não quer nada Gente Olha que fácil Vamos deixar as crianças Comendo o dia inteiro Vocês vão ficar aqui Nessa mesa Comendo o dia todo Combinado? Não Eu não posso De água Meu Deus do céu Tá tudo bem? Não Agora eu ia dormir um pouquinho Daqui a pouco eu volto Não levanto da mesa Tá bom, gente? Oi, eu tô até Irmando o lugar Todos os meus seis filhos Para virem pro cinema Porque eles precisam Descansar um pouquinho A comida Porque já tá todo mundo Querendo ir pra piscina Eu falei que não rola Aí fechamos a cortina aqui Vai ficar bem escurinho E se eu encontrar Os Aqui, ó Os Eu preciso achar as pilhas Vocês me ajudam Uma tá aqui, ó Tem que achar a outra Aí, boa Aí eu vou conseguir ligar a TV E colocar um filme pra eles Peraí que tá faltando filha Aqui dentro, gente Cadê o restante do pessoal? Ainda bem que tem grade Nessa oficina O restante O 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 Seis filhos Eu só consegui trazer Quatro pra cá Vou ter que ir lá Buscar os outros dois Já volto Quietinhos aí, tá? Liguei o ar-condicionado Pra eles ficarem bem Né? Gostosinho O Leandro tá morrendo de sono Daqui a pouco eu venho buscar ele Pra colocar pra dormir de verdade Tá bom Bem quietinho Lara, por favor, hein? Ai, ai, ai Ei, vocês dois Vamos lá assistir? Um pouquinho? Tem um filme bem legal Passando na TV Quem que vocês acham Que é a criança Que tá me dando mais trabalho? Me fala aí Nos comentários Vamos lá, amor Alice Quer assistir Com as crianças? Ignorada Vocês querem ficar brincando aqui? Tá bom Pode brincar Acabei de comer Mas tá um Uma coisa Aqui dentro Que dá medo O que eles estão apontando? Olha isso Socorro, gente O que que tá acontecendo? Meu Deus O que que aconteceu? Peraí, gente Peraí O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que a gente assistiu Por causa do barulho? Quem não Eu já deu três chances Peraí, gente Quem não quer assistir Vaza Vem Quem não quer assistir Fica comigo O Lian não quer Alice não quer E nem Vamos lá, Henrico Vamos lá fora com a tia Vem Você vai assistir? Vou Então sentado quietinho Tá bom Então sentado quietinho, Lian Ok? É rechaz pra todo mundo Retinhos, hein? Tia, pode pegar Bicuí Posso Pronto, Henrico veio Vai, assiste vocês Quietinho, Lian Ah, o Lian também veio Eu vou falar com metade dos filhos Aqui fora? Eu achei que ia dormir um pouquinho agora Eu fiz o Lian dormir Os outros dois pequenos Estão aqui, ó Bem aqui Brincando E os grandes Continuam lá na TV Aí eu vou esperar mais um tempinho E daqui a pouco Eu vou começar a trocar Todo mundo Pra ir pra piscina Tudo bem aqui? Sim Meu Deus Pessoal Já separamos aqui A sobremesa Eu deixei pra dar depois, gente Porque vocês imaginam Essas crianças Com açúcar no sangue Assistindo TV Eles não iam parar quietos Ai, agora eu vou chamar Quem que é sobremesa? Desliga aí, Larinha Para aí Dá um pausa aí Se você quer sobremesa Vem aqui Vem, Henrico Os meus dois pequenos O que você quer, filho mais velho? Temos sorvete de flocos Sorvete de chocolate Panetone Panetone, não Chocotone Sorvete de pistache Sorvete de gianduia Nem sei falar o nome Eu não gosto O que você quer? Chocolate? Tá Chocotone Chocotone E você, Alice? Chocotone Você me chamou de mãe? Que lindo O nome dele me chamou de mãe, gente O que tá acontecendo, filha? Devorei a nitela Pra Eliane me ajudar com eles A gente trocar as crianças Colocar Passar protetor E eu vim aqui colocar meu biquíni Pra eu poder entrar na piscina Ai, meu Deus Na piscina com eles Mas eu não quero que eu Nossa senhora, gente Que barulhão Não quero que o Eliane acorde, não E meus filhos já estão prontos Freio a piscina Já, a maioria Não são os meus Então tá bom Vou pegar a toalha pra eles Ó, é o seguinte, pessoal Eu nem pensei direito As crianças já iam Vai 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 Vem Vem Me responder Deve Tá só Muito boa É, gente Gente Vocês sabem nadar, certo? O pai e a mãe de vocês ensinou A nadar? Eu não sei Quem não sabe usa boia, hein? Pelo amor de Deus Eu não Você sabe? Deixa eu ver, então Nada aí Muito bem, Henrico Adorei Vai, Lara Ensina o Henrico Olha lá, Henrico É menina versus menino Entendeu? A menina toda delicadinha O menino Pá, pá, pá É, esse daí não vai se afogar nunca Eu entro Mas tá faltando uma filha A Eliane vai trazer Aí eu entro, tá? Pera aí Que filha? Uma das minhas filhas Minha última filha chegou Tá tudo bem, Alice? Eu acho que ela tá bem protegida, né, gente? Olha só Uma camisa de força Quer ajuda, meu amor? Não consigo Nossa, essas crianças São tudo independentes Bom Eu tenho cinco na piscina Ainda bem que o menino não tá Eu acho que eu dou conta Ó, tem uma aqui Querendo entrar na boia Ui E eu já tô pronta Você tava passando Terminando de passar o protetor solar em mim Pera aí Vamos colocar você Eu? Dá um pulo? Meu Deus do céu Mamãe É o contrário É o contrário Mamãe Faz a onda Pera aí Que eu coloco em você Não quer? Tá tranquilo Pera aí Que eu te tiro Pera aí Que eu te tiro Ó Tudo bem, Henrico? Ainda bem que as irmãs mais velhas Vão ensinando Eu te tiro Eu te tiro Vão ensinando as mais novas Entendeu? Eles estão querendo Cuidado, cuidado Que tá indo a vinha no rosto dela Eles estão querendo Que eu faça a onda Meu Deus do céu Pera aí Pera aí Socorro Vocês vão querer a onda mesmo? Sim Vocês tem que prometer aqui, ó Que ficar bem aqui no raso Eu vou lá pegar a boia Pera Gente, enquanto minha mãe põe a boia Vai mexer Já tá bom Já tá bom Mãe Mãe Agora sim Vai salir Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu acho que é pouco, não só. Ela se sente mais figura, ó, Júlia. São dois ou dois, tá? Ela sentei nada. Olha, ela tá saindo tudo. A baleia! A baleia! Pergando o medo. Baleia! Pode sentar? Tudo bem? Que bom! Vamos fazer a maior onda do mundo. E aí, Vila? A baleia! Eles tacaram a baleia. Vocês vão querer a onda? Não, eu tô aqui no baleia. Cuidado. Eu não quero a onda. Olha o mundo do outro. Vocês vão querer a onda? Eu vou querer. Eu vou querer. Escuta o que a tia vai falar. Eu vou fazer umas ondas, tá? Vai mexer um pouquinho a água, tá bom? Não, tia, vai doer o quê? No ouvido. Não, tia, não vai jogar no seu ouvido, não. Espera aí. Tem que apoiar? Vai, ó. Eu disse que ia apoiar. Tia, você consegue dar um pulão? Tá mais fácil do que eu pensei. Ele sabe nadar. Aí daqui a pouco, vai, se apoga. Meu Deus, o pequeno tá querendo pilar, ó lá. Onde você vai, Henrique? O que a tia vai fazer? Alice, não vai longe. Tia, ele não vai. Não, tia, tem que segurar. Tem que segurar, tá bom. Meu Deus, eu te dizer que pode, né, linda? Taca, Alice. Tudo bem? Não vai, hein? Vai, hein? Na sequência. Um, dois, três e... 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 Seguinte, temos duas crianças presas lá dentro da sauna. Olha lá. Ei, três, na verdade. Eu já até perdi a conta. Tô bem doidora. Calma, calma, eu vou salvar vocês. Meu Deus, eu vou salvar a fogo. Meu Deus, eu não queria tomar aqui. Eita, pega. Não quer ajuda? Espera aí, então eu vou ajudar os grandes. Espera aí. Ah, não! Oi? Parece que agora tá bebendo água. Eu quero tocar na cabeça dele. Não, eu não tenho coragem. Eu tô aqui nela. Não, eu não tenho coragem. Eu tô aqui na piscina, virado pra lá. Todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Virado pra cá. Vocês só vão poder olhar pra eu falar já. Quem pegar mais bolinha, primeiro ganha, tá bom? Tá, bom. Tia, mas eu não vou pinto não. Você me dá essas duas, Gu? Pra eu colocar aqui dentro. Não, eu vou já. E a Arisa também me fez. Você quer brincar, Gu? Ah, eu só não quero. Vira pra lá, tá bom? Vira pra lá. Quando eu falar já, tá bom? Vira aqui. Lara. Júlia, vira pra lá. Um, dois, três e... Já! 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 Peguei, mãe! Peguei, mãe! Peguei duas! Peguei duas! Porra aqui. Lá no fundo, não. Já peguei uma! Já peguei, vai. Já peguei duas! Pegou duas? Espera aí que a gente vai contar. Eu acho que houve um empate, hein? Por quê? Você pegou quatro. Ela pegou dois. A gente pegou dois. Henrique pegou dois. E a Lara pegou quatro. Então a Lara empatou com você. Vai lá, vocês dois empatam agora. Vira pra cá. Vamos fechar o de boa e eu vou jogar no fundo também, tá bom? Tá bom. Não pode olhar. Valei! Peguei, sim! A Lara pegou quatro. A gente pegou quatro. A gente pegou quatro. A gente pegou um, dois, três. A gente perde, a gente perde, a gente perde. A gente perde. Todo dia, sim. A gente ganha e a gente perde. Dizem que eu tô ficando maluca com seis filhos, mas eu não estou. Gente, agora nós vamos fazer o campeonato do canto. Vamos ver quem sabe cantar o hino nacional. Ouvir e a doi. Vai, Alice. Não quer. Eu tenho certeza que você vai conseguir cantar. O hino nacional. Eu começo e você termina, tá bom? Ouvir e a doi. Piranhas mais espacidas, de um polverado aliado destubante. E o sol, ele garante lá e flujo dos brilhão no céu da pátria desse... Aê, cantou super bem. Tô aqui preparando umas frutinhas pros meus filhos. Vamos dar melão pra eles e uvinha. Gente, crianças, tem uns molhados ainda, nadando, os grandes. Os pequenos já saíram tudo da piscina. Preparei aqui as frutinhas, ó. Come aí, menino, que sua mãe vai vir e você tem que estar forte. Senão ela vai dizer que eu não te alimentei direito. Você gosta de melão? Filha, acho que é hora de sair agora, né, filha? Vamos sair que já tá tarde. Aqui tem mais uma criança. Isso, comam bem, tá? Pra ficar forte. Gente, olha isso. Ai, que bonitinho. O que é? Tá escrito assim, ó. Oi, eu sou o Henrique. Vocês querem vir brincar na minha casa? Sou o seu vizinho. Vamos escrever pra ele. Quem que é o Henrique? É o vizinho. Ó, a gente escreveu pra ele. Oi, Henrique, vem aqui brincar com a gente. Eu coloquei meu endereço. Vou mandar de volta. Oi. 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 Eu acho que ele é um garoto bem legal. Oi. Já tô vendo. Parece hoje, viu, lindo? Espera. Jiu, lindo? Vamos trabalhar. Vindo. Ai, oi, eu tô ouvindo. Oi. Então, tá vindo. Ah, oi, eu tô ouvindo. Tá escrito. Oi, eu tô ouvindo. Lindo. Ai. Olha, eu acho que chegou a primeira mãe pra pegar as crianças. Já no anoitecer da... Do dia. E aí, vamos embora pra casa? Não. Gente. Eu acho que eles não querem ir. Pelo amor de Deus. O dia foi muito bom. Mais um pouquinho. Quer ficar mais um pouquinho? Mas e a nossa casa? Dez minutos. Mais dez minutos? Brincou o dia inteirinho? E a nossa casa? Não. E a mamãe? É, fala assim. Aqui tem o tio Gil que vai chegar. Fala, tem o tio Gil que vai chegar. Amanhã eu vejo. Não, o papai não vai vir aqui. Amanhã eu vejo. Estão vivos, sem nenhum arranhão. Estão, eu descobri que você explora as crianças em casa, fazendo eles limparem a casa, né? Que eles adoram lavar o chão. Inclusive, a gente precisa ir embora pra dar uma arranhada. Por isso que ele não tá querendo ir embora, né amor? Por isso que ele quer ficar aqui na minha casa. Aqui as crianças brincam, elas não trabalham. Olha lá, ó. A mãe tá brincando, ó. Eu prometo. Juro, juro, a gente vai embora brincar. Entregando as bagagens e os filhos que não querem ir. Tá muito leve. Tá faltando roupa aqui. Com certeza ela pegou metade das coisas pra vender. É lógico, minha filha. Não, é pro meu filho usar. Porque todas as roupas dele, o Leandro consegue usar, né? Cadê as roupas? Vai dar tudo na frente do roupa, pela metade do preço. Vamos. Tchau, crianças. Aproveitada aqui. Oi, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Eu tô muito cansadinha, meu Deus. Ele danou todo esse tempo, pessoal. Ô, mamãe.